Fredinho chamou a Larissa pra conversar, trocar uma ideia com ele e, tipo, dar uma puxada de orelha nela, porque ela acabou entregando alguns pontos do jogo para a Mami e para a Amanda. Ele tá desconfiando de todo mundo depois do discurso do Tadeu, que tá deixando ele intrigado um pouco, cara. Essa festa foi uma festa mais de curtição, não teve tanta resenha assim pra gente chegar e falar gente, hoje foi uma festa onde teve treta, teve tals, não, hoje foi mais curtição. Talvez no after dos cria pode tá acontecendo alguma coisa, vou ficar de olho. Enfim, olha essa resenha aqui, meus queridos. Quando a gente trocou ideia aqui, a gente chegou no quarto e falou quase tudo que a gente trocou ideia. Qual? Lembra que a gente trocou ideia aqui depois do quarto de resenha com a Amanda e com a Mami? Quem que a gente votaria? É, mas tu acha que tem problema? Não é que eu acho que tem problema, eu vou falar. Não, mas que eu vou falar, é que eu votaria. Sim, mas eu acho que é um negócio que, tipo... Não é melhor não falar? Não, não é que é melhor não falar, tipo, eu falei, vamos esperar, tal, não esquece, você chegou e contou. Não, eu não contei que você... Não, de mim não. Cara, a resenha é, cara, se Larissa tá abrindo o jogo do Fred, eu acho que eles podem ter um atrito. Acho que seria a primeira vez no BBB que um casal é formado e depois eles batem boca. Imagina Fredinho batendo boca com Larissa, cara, seria interessante, né? Tipo, apontando dedo e tal, pô, seria uma treta até que da hora. Vamos vendo nessa resenha, cara, acho que Larissa movimenta o jogo. Fredinho, não considero que ele movimentava muito, mas se a galera decidiu que ele ficasse na casa, eu entendo e bola pra frente, né? Como é que o MC Guimê fala? Segue em frente e marcha. Enfim, tropa, voltamos já já com mais vídeo, tem muita coisa pra comentar. É nóis!